Os trabos na MG 84884 envolvendo um carro e um caminhão. Põe no ar. O carro ficou destruído. A porta do lado do motorista precisou ser arrancada. Próximo do veículo estava um caminhão com a parte da frente amassada. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão contou que seguia sentido bom repouso, quando foi surpreendido pelo gol, fazendo uma ultrapassagem proibida. O motorista também contou aos policiais que tentou desviar para evitar o acidente, mas não conseguiu. Ainda segundo a polícia, o condutor do carro precisou ser encaminhado para o hospital Samuel Libano, pelo corpo de bombeiros, e contou aos militares que não se lembrava de como o acidente havia acontecido. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos.